Governo Austrália apoia o Timor-Leste para combate a Covid-19. Terça-feira, semana-ném, é a Palácio do Governo, Chefe-Governo da Rumatangruac. O Embaixador Austrália e Timor-Leste, Peter Roberts, discute com a boa importância da cooperação bilateral entre a nação grua durante o período Covid-19. Peter Roberts, até tem, Governo Austrália e é comitamento onde suporta o processo vacina e Timor-Leste, inclui apoio peniteli, assegura a segurança fronteira terrestre. Apoio é o primeiro-ministro, quando vai a Austrália no Timor-Leste da cooperação e a área do coronavírus. Particularmente, a Austrália é comitamento a suportar o processo vacina e Timor-Leste. Na Austrália, nós temos o serviço de ramo com o Ministério da Saúde e a área do Celuc, nós temos o serviço de ramo com o PNTL, a ato segura fronteira. Por exemplo, a minha equipa polícia se fornece a posto fronteira, a fonte, a ato suporta o PNTL e a serviço importante. Diplomata não promete. A Austrália se fornece a vacinação por cento roanulo e a fase da hulub. O processo de vacinação COVAX não faz a segunda ou por cento roanulo para a população rota. O processo de vacinação COVAX não faz a segunda ou por cento roanulo para a população roanulo e a fase da hulub. A Austrália se fornece a vacina para a população rota-roanulo e a fase da vacina COVAX. Com a boa vacinação contra a COVID-19, o governo da Austrália pronto distribui no monitoriza em Moroquiracné. O Engira implementa. Nuno Moraes, Alessandra dos Santos, Pá, RTTL.